Sargento, outra ocorrência foi registrada também aqui na cidade de Limeira, como a gente já disse, uma manhã bem agitada. Dessa vez agora na área central de Limeira, um furto ou uma casa que estava para alugar, Sargento? Sim, foi radiado via Copom, que o indivíduo havia pulado uns muros da residência próxima ali pela área central. Em momentos em que a viatura deslocou até o local, onde já havia uma viatura do bombeiro, devido a alguns cabos de energia atravessando a rua. E até aparentemente tudo tranquilo, nada de anotado. É momento em que populares do prédio ali começaram a gritar pela viatura e relatar que tinha um indivíduo que estava pulando de casa em casa. Momento que foi radiado via rede, onde nós fizemos um cerco e após aí mais ou menos uns 40 minutos aí tentando localizar esse indivíduo, localizamos ele no interior de uma casa que estava para alugar. Sargento, foi preso, agora também está aqui no plantão, segue aí para o registro da ocorrência aqui na Polícia Judiciária. Sim, com ele foi localizado uma bolsa cheia de fios elétricos e várias torneiras, lustres da residência na qual ele praticou esse delito. E mediante também ter roubado portas, uma idícula de uma casa ao lado também. E diante dos fatos, foi dado pós-prisão ao indivíduo e agora conduzido aqui ao plantão policial, onde ficará à disposição da justiça. Fabiano, nos dois casos a viatura passava pelo local, né? Isso mostra a importância da questão da ronda que a polícia faz nos bairros, nos locais para evitar até mesmo esse tipo de coisa. Com certeza, estávamos próximos dos locais onde resultou esse saldo bastante positivo em deter esses dois indivíduos. Contamos aí com a ajuda dos populares, que também nos ajudaram, nos apoiaram direcionando onde estava esse semelhante, tanto em ambas as ocorrências, resultando aí num fator bastante positivo para a primeira companhia da cidade de Limeira.